Olá, eu sou a Claudia Stolf, sou professora de amigurumis do time de artesãos da Círculo. Hoje eu trago para vocês essa super novidade, que é o lançamento de mais um fio para a nossa família dos fios amigurumis da Círculo. Aqui vocês podem ver a comparação entre os fios da família amigurumi. Aqui temos desde o nosso lançamento, que é o amigurumi Glow, partindo aqui para o fio amigurumi tradicional, fio amigurumi soft, fio amigurumi pelúcia e o nosso fio amigurumi maxi. Gosto sempre de frisar que não existe o melhor fio, e sim o fio que você vai escolher para o acabamento que você está pretendendo para a sua peça. Então temos aqui desde o menorzinho até o maior. Todas essas peças foram feitas com a mesma receita, cada uma com o seu fio e usando a agulha adequada para cada tamanho de fio. Então nós temos aqui desde o fio menor, o fio de algodão, um fio de composição mista, que é o soft com algodão e acrílico. Temos o pelúcia aqui 100% poliéster e o amigurumi maxi também no 100% algodão. Você vai conferir a particularidade de cada fio no toque, no acabamento, no caimento da sua peça. Então escolha o seu fio preferido e vamos juntos fazer muitos amigurumis. Só lembrando que aqui eu utilizei a mesma receita para fazer todos esses modelos. Então dependendo do fio que a gente escolhe, vamos adaptar a agulha e vamos ter um acabamento diferente, um tamanho diferente e um toque diferente. Cada fio tem a sua característica especial, como o toque, o rendimento, o acabamento. Então escolha seu fio preferido e vem comigo fazer muito amigurumi. A família dos fios amigurumis foi pensada com uma cartela de cores muito variada, com bastante opção para os seus projetos ficarem ainda mais bonitos. O fio amigurumi glow, o novo integrante da família dos fios amigurumi, veio para deixar as suas peças ainda mais iluminadas. Para obtermos o brilho perfeito do fio amigurumi glow, deixe-o exposto à luz natural ou artificial e suas peças vão ficar brilhando por até 15 minutos no escuro. O fio amigurumi glow é um fio 100% poliéster, que foi a fibra que se adequou melhor ao pigmento que brilha no escuro. Você pode usar esse fio para o crochê com as agulhas de 2 a 4 milímetros, pode usar também no tricô das agulhas 2,5 a 4,5 milímetros. O novelo do fio amigurumi glow vem com 50 gramas e 105 metros. Muito importante ressaltar também que o efeito do brilho no escuro não sai após a lavagem. Você vai perceber nos seus trabalhos um toque um pouco diferente dos fios amigurumi que vocês estão acostumados. Mas isso é devido à tecnologia para deixar o fio brilhando no escuro. Além do crochê e do tricô, o fio amigurumi glow também pode entrar nos seus trabalhos de bordado, de macramê. Por isso, façam os seus trabalhos e compartilhem conosco com a hashtag semprecírculo.